No Banco Mundial, o ministro começou a negociar o financiamento do novo ensino médio. Nós ficamos de elaborar uma carta proposta, uma carta consulta proposta para o Banco Mundial começar a tratativa para aprovação de um programa de financiamento à implementação da reforma do ensino médio no Brasil. O orçamento do Banco Mundial para o Brasil ao longo dos próximos dois anos é de 5 bilhões de reais. O banco apoia 16 projetos educacionais em 11 estados e 3 municípios brasileiros. A instituição atende 187 países e é a maior fonte de financiamento ao desenvolvimento no mundo, com orçamento de 60 bilhões de dólares. A cada ano, o banco investe cerca de 3 bilhões de dólares no Brasil em projetos em áreas como gestão, infraestrutura, educação e saúde. Já no BID, o enfoque foi a educação infantil. O Banco Interamericano cuida de projetos de desenvolvimento apenas em países do continente americano. Além da política de educação infantil envolvendo oferta de vagas em creches e pré-escola, nós discutimos também a questão da alfabetização, tendo em vista a qualidade da alfabetização no Brasil, que ainda é muito deficiente. O ministro lembrou que apesar da necessidade de cortar gastos, o governo tem conseguido aumentar os investimentos em educação. Nós tivemos uma evolução do ponto de vista orçamentário. Nós tínhamos em 2016 um orçamento de 129 bilhões de reais. O orçamento desse ano, de 2017, é um orçamento de 139 bilhões, portanto 10 bilhões a mais. É lógico que crise econômica, dificuldade de arrecadação afeta as políticas públicas como um todo, mas foi a orientação do presidente preservar as áreas de educação e saúde. Hoje.